Versos 26 em diante do capítulo 11, mas você mantém a sua Bíblia aberta porque nós vamos romper e atravessar até os três primeiros versículos do capítulo 12. Quem entendeu? Diga amém. Então nós vamos começar em que versículo? Do capítulo? E vamos até o versículo? Não. Vamos até o versículo? Do capítulo? Isso aí. Diz assim o texto. Viveu Terá setenta anos e gerou Abrão, Anaor e Arã. E são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Anaor e Arã. E Arã gerou Aló. Morreu Arã, estando seu pai Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para ir para onde, gente? Canaã. Mas quando chegaram em Arã, quando chegaram a onde, gente? Arã. E foram os dias de Terá, duzentos e cinco anos, e morreu Terá em Arã. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela. Sai da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Leia o verso quatro comigo. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi ló com ele. E tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tinha Abraão, e era da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Diga amém por essa palavra. Pai bendito e amado, Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Deus, nós amamos estar na tua presença, e nessa noite nos colocamos diante de ti como Pedro. Quando ele te disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna. Nós estamos aqui por causa da tua palavra, por causa da tua presença, que se manifesta na tua palavra. A tua palavra é poder, a tua palavra é verdade. Por isso, Senhor, enquanto eu estiver ministrando o texto sagrado, eu peço a cooperação máxima do teu Espírito Santo. Peço que o Senhor possa agir nos nossos corações e nas nossas mentes, nos dando o entendimento da tua palavra. Para que nós possamos sair daqui nessa noite, não apenas como ouvintes, mas desejosos de praticar aquilo que a tua palavra orienta. Porque o teu poder se manifesta na prática e não só no conhecimento. Glorifica o teu nome em nosso meio, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, cumpre o que tu disseste que faria. Quando tu me chamaste ao santo ministério da palavra, dizendo que salvaria, que curaria, que transformaria, que levantaria pessoas, que libertaria. Faça isso, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada. Tira, Senhor, do cativo quem entrou aqui. Tira, Senhor, da opressão quem entrou aqui oprimido. Ah, Senhor, joga cadeias invisíveis por terra. Vira uma chave de vitória. Senhor, eu ligo a minha oração com a oração do pastor Marco. Quando ele ainda aqui contigo falava que essa noite seria uma noite de virada, uma noite aonde chaves virariam na nossa vida. Glorifica o teu nome. Joga por terra toda resistência, seja de ordem física ou espiritual. Não vale encantamento, nem bruxaria, nem macumbaria, nem cruzar de dedo, nem figa. Não haverá resistência que possa se interpor a tua palavra. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Trabalha, 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 trabalha. Trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, nós estamos aqui conscientes de que por bondade e misericórdia tu está trabalhando por nós. Então, trabalha em favor dos ouvintes nesta noite. Trabalha em favor daqueles que precisam receber a tua palavra. É gente que entrou aqui com dúvida. É gente que entrou aqui precisando de resposta. Ah, Deus dissipa toda dúvida. E glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica o teu nome nesta noite. Glorifica o teu nome, Senhor, e nós te glorificaremos ainda muito mais. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Oh, aleluia, aleluia. Eu vou contar de um a três, quando eu disser três, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, tá bom? Quando eu disser três, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa, você vai muito além. Calma que eu não contei até três ainda. No três, não faça isso como se estivesse dizendo aonde se compra pão. Faça isso compreendendo que a palavra de vida na tua boca promove vida para quem está ao seu lado. Quando eu disser três, você vai dizer com autoridade para essa pessoa, você vai muito além. Tem gente aqui achando que já viveu tudo. E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer, eu só te contei a metade. Você vive como se já soubesse todo o nível de projeção que Deus tem para o seu futuro, só porque caminha com Deus de um tempo para cá. Aí você acha que já sabe quais são os finais dos seus dias, já acha que tem toda a projeção exata de onde você vai estar daqui a cinco, dez anos. Pensa que já está tudo muito alinhado e bem resolvido, só porque começou a falar com Deus um dia desses. E se eu te disser que Deus me trouxe hoje aqui, e debaixo de uma autoridade do alto, Ele me autoriza a te dizer que o que você sabe é só a metade do que Ele te contou, Abraão. Oh, aleluia! No três, você vai liberar essa palavra profética e vai dizer para essa pessoa, você vai muito além. É um, respira, senta na cadeira direito, vai. Eita, é dois! Descruza esse braço que é para esquentar. Dois e meio, aponta o dedo assim, ó. Três, libera a palavra, diga. Você vai muito além. Para o outro, vai. Você vai muito além. Você vai aonde seus pais não foram. Você vai aonde outras pessoas não chegaram. Você vai além da sua projeção sobre si mesma. Porque muito mais altos são os pensamentos de Deus ao seu respeito. Você não vai repetir a história da sua casa. Você não vai limitar-se na hereditariedade dos seus pais. Deus vai abençoar você e os filhos dos teus filhos. E os filhos dos teus filhos nos teus filhos. Você é flecha sacada da aljava do valente. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que tudo o que você acha que é obra, que tudo o que você acha que já é promessa cumprida, Deus está dizendo, eu ainda nem te arremessei. Eu só estou entezendo o meu arco para te lançar. Você vai além. Oh, aleluia. Alguém pode reagir debaixo dessa palavra? Oh, glória. Oh, glória. Vou pedir a sonoplastia gentileza de abrir o compressor, por favor. Abre o compressor. Não precisa ser da PA, só do retorno. Porque eu queria falar baixo até o fim, mas não consigo. Do nada eu fico assim, atacada. E aí o compressor fica apertado. E a gente sabe que o compressor serve para isso. Ele está fazendo a função dele. Que é quando você grita, ele, oh, sufoca. Engole tua voz. Mas se isso continuar acontecendo, eu não vou aguentar até o final. Então, só hoje. Vai dar bom. Tá? Não vai dar ruim. Vai dar bom. Glória a Deus. Você vai além. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu só sintetizar aqui para você. Bem resumidamente. A leitura que a gente fez na parte do capítulo 11. Porque aqui a gente tratou da genealogia de Abraão. Ou pelo menos uma parte dela. E quando a gente fala de genealogia, principalmente lendo assim. A impressão que dá é que no final é tanto filho do filho que é o filho do filho do filho do fulano. Que você não sabe mais de quem ninguém é filho. Mas você vai ver que não é difícil. Presta atenção. Terá é pai de Abraão. Então, vamos lá. Qual é o nome do pai de Abraão? Terá. E já vai tentando aqui compreender, gente. Que ao longo da mensagem. Eu vou chamar ele de Abraão. Mesmo sabendo que a escrita do texto. Está como Abraão. Porque você sabe que depois o Senhor lhe mudou o nome. Amém ou não amém? Então, eu não sou obrigada a ficar me forçando. A chamar uma pessoa por um nome. Que no final nem era mais o nome da vida dela. Só por causa do seu ceticismo teológico. Tá bom? Então, eu vou chamar de Abraão. Então, Terá é pai de Abraão. Mas ele não é só pai. O pai de Abraão é seu primogênito. Terá teve três filhos. Abraão, o primogênito. Naoro, o filho do meio. E o terceiro, o caçula, que se chamava Arã. Três filhos. Abraão, Naoro e Arã. Os três filhos de Terá. Então, vamos lá. Terá teve três filhos. Quais são os nomes dele? Arã era o caçula. E apesar de ser o caçula, era um dos filhos mais frutíferos da casa. Porque, mesmo sendo caçula, foi ele que deu o primeiro neto a Terá, o pai de Abraão. Foi ele que deu o primeiro sobrinho a Abraão e a Naô. E quem é o filho de Arã? Ló. Então, veja. Esse pai, né? Que é avô, vai passar a cuidar de Ló. Não como se fosse seu neto, mas como se fosse o seu filho. Porque, infelizmente, uma tragédia vai acometer a casa de Abraão. Uma tragédia vai acometer a casa de Terá, seu pai. Ele vai ter que sepultar, vai morrer o seu filho caçula. Justamente o caçula. Aí você diz, Camila, por que justamente o caçula? Todo filho é único, é claro. Só que eu digo que o caçula, o pai, tem mais facilidade de tratamento. Isso não tem nada a ver, gente, com amar mais o menor. Tem a ver com aprender a relacionar-se melhor com o menor, em razão de já ter sido provado com os outros. Então, às vezes a gente tem essa impressão. Ah, minha mãe puxa para o lado do caçula. Ah, meu pai gosta mais do caçula. Mas não é isso. É porque, na verdade, o caçula, ele encontra um pai e uma mãe que já não é o mesmo pai e a mesma mãe que os filhos mais velhos conheceram. É um pai mais amadurecido, mais trabalhado, que já não grita à toa, não bate tanto. E aí é por isso que o caçula apanha menos. E aí a gente diz, quando é mais velho, comigo não era assim. Então, vai criando essa impressão. Mas não tem a ver com o nível de amor. Tem a ver com a forma de relacionamento. Então, é por isso que eu digo que trata-se de uma tragédia muito difícil. Não só por ser o caçula, mas, óbvio, sobretudo por ser um filho. É horrível filhos terem que sepultar os seus pais, mas é a ordem cronológica natural da vida. A ordem cronológica natural da vida são os filhos sepultarem os pais. Que vocês aqui, abre aspas para o que eu vou dizer, tenham a alegria de viverem uma velhice, de verem a velhice dos seus pais. E ao final da vida deles, sejam vocês a sepultarem eles. Que nenhum pai aqui, que ainda não passou por isso, que nenhuma mãe aqui, jamais passe por isso. A dor que é ter que sepultar um filho. Então, preste atenção. Isso é completamente fora da ordem da vida. Por isso, nós chamamos de tragédia. Quando uma mãe tem que sepultar um filho, quando o pai tem que sepultar um filho, e talvez nós tenhamos aqui enlutados nesta área. Isso é uma tragédia, é uma dor que te paralisa. É um pedaço que é sepultado junto com quem você sepultou. Você vai perceber o comportamento de Jacó, quando pensa que José é morto, mas na verdade já estava na terra do Egito. O texto diz que quando os irmãos enviam para ele consolo, tentando consolar, porque ele ultrapassou o período do luto. O período do luto, em tese, deveria durar no máximo três meses naquela ocasião. Só que já havia passado muito tempo, quase um ano, e Jacó não superava a perda do seu filho José, que era também o caçula antes do nascimento de Benjamim. E aí, quando vieram para tentar consolar José, o que ele disse? Ele recusou o consolo e recusou dizendo essas palavras aqui. Ele disse assim, Consoroei de descer a sepultura do meu filho. Sabe o que ele está dizendo? Desde que José morreu, eu quero que vocês considerem que eu também estou morto. Mas não estava morto. Então, é uma dor muito grande. Quando terá pai de Abraão, passa por essa dor, e se vê na condição de sepultar o seu filho caçula, aquele que lhe deu o neto primogênito. Ele fica muito abalado, e ele tem necessidade de sair do lugar que ativa a sua dor. Que lugar é esse? Aquela geografia onde ele mora, a terra de Ur dos Caldeus. Ali está toda a sua parentela, ali está todas as fases do seu crescimento, ali ele viu Arã crescer, ali ele viu Ló nascer, ali ele viu os seus filhos se casarem, e ele não suporta mais olhar para aquele lugar, e tem em cada pedaço daquele lugar uma memória da tragédia que sobreveio à sua casa. Ele vai fazer o que qualquer pessoa que tem um nível de lucidez e condições, faz quando não quer mais habitar na memória da sua dor. Ele vai arrumar as suas coisas, vai levar toda a sua família. O texto diz que ele desarma a tenda, leva seus filhos, leva o seu neto, leva as esposas dos seus filhos, leva a sua nora, leva os seus servos, seus gados, suas ovelhas, leva tudo, arma e vai embora. E ele dá uma direção, ele dá um apontamento de caminho para onde ele vai. Ele diz, olha, vamos arrumar tudo que nós vamos embora. E nós vamos para onde? Ele diz, nós vamos para a terra de Canaã. Então vamos lá. Terá está apontando o destino da sua jornada. Ele quer sair da terra de Ur dos Caldeus depois da morte de Arã para ir para Canaã. Então Terá é um homem de visão. Porque a gente fala muito de Canaã associada a Abraão, sim ou não? O tempo todo. A gente fala de Canaã associada a Abraão, a terra que o Senhor deu a sua herança, a terra que o Senhor deu a sua semente, a terra que o Senhor jurou que daria aos seus pais e cumpriu conforme havia prometido nos dias de Moisés, a terra que o povo foi introduzido pelo próprio Deus. Então a gente tem essa relação com Canaã muito ativada, muito viva por causa da forma como Deus prometeu e cumpriu essa terra a Abraão e a sua descendência. Canaã tem para nós um significado tão forte, tão forte que quando a gente fala do céu, a gente fala de Canaã. A terra da promessa, a terra da chegada, o lugar do meu destino final. E na verdade, a primeira vez que Canaã então é mencionada não é por intermédio do próprio Deus quando fala com Abraão e também não é por intermédio de Abraão quando está indo para lá amando de Deus, mas o pai de Abraão é que havia visualizado Canaã. Ele disse, nós vamos para Canaã e eles seguem caminho para lá. Então preste atenção, preste muita atenção. Ele tem vontade de chegar, ele tem um novo sonho para realizar. ele tem um caminho a percorrer. Eu quero que você preste muita atenção. Ele sabe aonde ele está e ele sabe aonde ele quer chegar. Terá estar dentro dessa condição. Complete aí para mim, por favor. Ele sabe aonde ele? E ele sabe aonde ele quer? Chegar. Isso é maravilhoso, irmãos. É o primeiro passo para quem quer mudar a sua geografia. É o primeiro passo para quem quer ir além. Também não basta você saber aonde você quer ir. Você precisa saber aonde você está. Mas também não basta você ter noção da realidade de onde você está. Você precisa ter uma projeção de futuro. Ou seja, saber para onde você quer ir. E se eu chegasse para todas as pessoas que estão aqui reunidas hoje, principalmente aquelas que já servem a Cristo há algum tempo, e perguntassem para vocês. Gente, você sabe aonde você quer chegar, meu irmão? Minha irmã, você sabe aonde você quer chegar? Falando a nível de sonho, tá bom, gente? A nível de projeção. Se a gente está falando do campo imaginativo, a gente sabe que não há dificuldade de vislumbrar a nossa chegada ali. Ou você nunca fingiu que tinha um dinheiro que não existe? Nunca fez essa brincadeira em casa, não? Tipo, está vendo o jornal, aí sai lá. Fulano ganhou não sei quantos milhões. Aí a gente já sai da cozinha, menino, se eu ganhasse esse dinheiro. Eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Aí o povo já começa a se meter no dinheiro que a gente imagina. Eita, é muito burro, tu não tinha que fazer isso, não. Tu tinha que fazer isso e aquilo, o dinheiro é meu, não se mete no dinheiro. Não, você tem que pegar fulano e dar tanto para fulano. Aí o outro diz, só isso? Para fulano? Quando a gente vê, daqui a pouco está brigando por um dinheiro que nem existe. Mas por quê? Porque a capacidade da imaginação te lança para um nível de projeção. Então, presta atenção. Não importa onde você está, se você tem capacidade de imaginar aonde você quer chegar. Quando você tem essa capacidade, você consegue viver essa realidade antes de chegar. Sim ou não? Então, para crente, não é difícil isso. Quem aqui já se imaginou dirigindo um carro que não tem dinheiro para comprar? Não precisa levantar a mão, não. Quantos jovens aqui, próximo de pegar a carteira de habilitação, já ficam imaginando? Banco de couro, volante, levemente inclinado, quase 90, 180 graus, uma mão só, vidro aberto, olhando para o lado, vendo se passa uma gatinha. As meninas aqui, quando, né? Uma menina proativa não se imaginou dirigindo de vidro fechado. Né? A gente não tem dificuldade de imaginar onde a gente quer chegar. Tem pessoas que estão aqui nessa noite e elas adoram ao Senhor, dando graças por onde elas estão, mas manifestam a sua fé, porque elas sabem que tem um lugar. Um lugar espiritual, um lugar emocional, para algumas pessoas aqui, um lugar real, físico e material. Uma cadeira de um catedrático, um lugar no vestibular, uma cadeira na faculdade, uma cadeira ministerial, um patamar espiritual. Pessoas que se veem em lugares onde elas não ocupam esses lugares hoje, mas mesmo assim, elas têm fé de que podem chegar lá, têm uma visão para chegar lá, acreditam numa direção para chegar lá e não estão mais acomodadas ao lugar que sempre já estiveram. Estão como terá, arrumando as suas coisas e saindo do lugar da sua dor. Saindo do lugar da sua estagnação, saindo do lugar que te humilha, saindo do lugar que te afronta. Presta atenção, porque enquanto eu ministro isso aqui, eu estou falando de um lugar físico, pode ser, mas principalmente de um lugar espiritual. compreender que existem lugares que não te cabem mais, compreender que existem circuitos de amizade que não te cabem mais, compreender quando alianças se tornam algemas e não cabe mais a você dar continuidade a elas. Tem gente aqui que para chegar onde quer, Deus está dizendo, você precisa compreender a sua necessidade de sair de onde você está, sair desse quadro de paralisia, sair desse quadro de estagnação espiritual, sair desse quadro de culpa, sair desse quadro de dor. Aí você diz assim, Camila, você não deve nunca ter passado pela dor que eu estou passando. Para você falar dessa forma, como se fosse simples sair do lugar da minha dor, você ainda não conheceu a minha dor. É bem verdade que eu posso não ter conhecido a sua dor, mas a dita irá, está aqui no texto, para nos dar exemplo. Você acha que ele esqueceu que Aram morreu? Bora, gente, ele esqueceu que Aram morreu? Ele ainda sente a dor do luto do filho, sim ou não? Você acredita que um dia ele vai se recuperar da perda de um filho? Não vai. Quando eu falo sobre recuperação, eu não falo sobre esquecer-se, eu falo sobre lembrar e sentir saudade, mas não deixar a sua vida parar sobre isso. Eu tenho um contato de alguém de perto e posso falar isso publicamente, porque se tornou notícia nacional no tempo de busca. A cantora Êxila, quando eu converso com ela, não significa que ela não pensa mais no filho, não significa que ela não sente mais dor. Ela disse para a gente pouco tempo, não foi mãe? Ela disse assim, Camila, a saudade parece que cada dia aumenta, não diminui não, aumenta, e faz sentido pela distância e pelo tempo que já não se vê mais quem tanto se amava, só que ela não para a vida dela. É isso que eu estou querendo dizer, é quando você tem uma dor que pode não ser até superada no sentimento, mas ela não vai travar o propósito da sua vida. Camila, eu ainda não entendi, vai entender, é quando você passa pela dor, mas a dor não tem mais poder de passar por você. É quando você vai com ela, mas não deixa de ir por causa dela. É quando você vai sentindo, mas não deixa de ir por causa do que sente. Marcos capítulo 5, você vai ver a mulher do fluxo de sangue, anêmica, há 12 anos, padecendo de uma hemorragia. Ela encontra Jesus, toca na lana das suas vestes, e imediatamente ela é curada, imediatamente ela é curada. Essa mulher estava anêmica em casa. Imagine você perder 12 anos, sangue continuamente, numa época onde não tem transfusão sanguínea. Ela tem um nível de paralisia, um nível de calvície. A unha dela é quebrada, a pele dela é ressecada. Ela provavelmente está na pele e no osso, porque a medula dela não produz aquilo que ela precisa para viver. Só que quando Jesus passa, o texto diz que dentro de casa ela dizia, eu irei e tocarei. Eu irei e tocarei. Preste atenção e eu entendo isso aqui. Enquanto ela caminhava, você acha que ela parava de sangrar? Ela está indo em direção ao milagre, mas enquanto ela caminhava, ela parava de sangrar? Enquanto ela caminhava, ela deixava de ser anêmica? Não, mas mesmo assim, ela continuava caminhando. Sabe o que é isso? É quando você diz para a dor, dor, eu sei que eu posso não deixar de te sentir, mas não vou deixar de viver por causa de ti. Eu vou carregar, mas eu vou caminhar até que eu seja curada. Olha para alguém aí do seu lado agora e diga, você precisa se movimentar. É, você precisa se movimentar. Você precisa movimentar. Oh, oh, oh. Suas áreas de amizade precisam respirar. Você precisa se movimentar. Você precisa conhecer pessoas novas. Você precisa ir a lugares novos. Você precisa fazer uma oração nova. Você precisa conhecer uma canção nova. Você precisa aprender a tocar um instrumento novo. Se qualquer área que você segura traz a memória da sua dor, Deus está dizendo, está na hora de você passar por isso, trazendo novidade na tua caminhada, na tua jornada. Está na hora de você ressignificar o seu processo. Lembra quando o povo passou pelo Mar Vermelho? O mar abriu em duas partes. Quem lembra? Diga amém. Amém. Faraó perseguia o povo hebreu. O mar abre em duas partes. Eles vão passando com os pés enxutos. Preste atenção. Existe uma hora que Faraó, o carro, seus cavalos, seus cavaleiros, acabam encontrando-se com a passagem dos hebreus pelo mesmo mar. Por quê? Porque enquanto eles atravessavam, os outros também atravessavam. Então chega uma hora que o mar fica aberto. Isso fala sobre a igualdade das oportunidades, seja para ganho ou seja para perdas. A Bíblia diz, e Salomão, o homem mais sábio que já passou por esse mundo, eu digo isso sem comparação a Jesus Cristo, porque a ele não se compara. Ele disse que não é dos mais veloz a corrida. Ele diz que a boa carreira não é dos bem-sucedidos. Mas tudo sucede igual a todos que estão debaixo de dois princípios. E ele diz o tempo e a oportunidade. Então chega uma hora na travessia do mar vermelho que metade dali para frente do outro lado é hebreu e metade dali para trás no mesmo mar é egípcio. Agora olha isso. Quando o último passa, os paredões de água se movem. E aí o texto diz, e morreu faraó, seu cavalo e seu cavaleiro. veja, todos passaram pelo mesmo lugar. Só que para os hebreus, eles passam pelo mar. Para os egípcios, é o mar que passa por eles. Assim é a administração de uma dor. Deus pode te dar graça para passar por ela, mas para passar você precisa escolher se movimenta. Caminha. Vai sangrando, mas vai. Vem. Rebi galabarachuri rebaio. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu só não vim aqui dizer para você que você não tem opção. Você tem opção. Você pode não estar conseguindo escolher ela, mas ela ainda é uma opção. Não. Vai com remedinho na bolsa, mas vem. Coloca embaixo da língua na hora do culto, mas vem. Não deixe de caminhar e não deixe a dor do que te aconteceu na terra da sua memória paralisar a sua vida. Porque se alguém foi e você ficou, é porque Deus tem propósito contigo, por mais que no momento isso esteja doendo. Esses dias eu pregando na minha igreja, na verdade já tem um tempo, desceu da galeria, lá de cima, é uma igreja muito grande, com lugar para 6.500 pessoas, e ela estava lá em cima, uma moça bem magrinha. Ela vai se aproximando, depois que eu termino a mensagem, na verdade depois que o culto termina, e eu quero ir de encontro a ela, porque eu percebo que no carrinho de ferro que ela puxa, tem dois balões de oxigênio e um catéter ligado ao nariz dela. Então nessa que eu estou tentando ir para onde ela está, ela olha para mim e faz assim, como quem diz, espera aí, que quem vai chegar aí sou eu. Rapaz, eu digo isso e eu fico impressionada, é verdade. Às vezes a gente tenta minimizar a dor de alguém ou minimizar o processo de alguém, mas a gente não consegue facilitar o caminho de quem nasceu para romper. Eu me lembro dessa garota com dois balões de oxigênio, aline o nome dela, carregando um carrinho de ferro, catéter de oxigenação no nariz, não era época de pandemia, não, o problema dela era outro. Vai ela chegando e eu querendo ir nela, e ela fazendo assim, como quem diz, me respeite que eu tenho condições de chegar aí. E aí eu fiquei parada, esperando ela chegar. Nisso ela vem chegando e não consegue falar na hora, precisa de um tempo para recuperar a oxigenação no seu pulmão. E aí quando ela termina, eu falei, minha filha, eu ia lá e ela disse, não, eu faço questão de vir aqui. Aí eu disse, por que? Ela disse, porque eu mostro todos os dias para o meu rim, para o meu pulmão e falou dos órgãos dela que estavam lesionados e para esse carrinho aqui, que eu carrego ele, mas ele não me carrega não. Aquilo me impactou. Foi um jeito dela dizer assim, eu decido para onde eu vou, não importa como eu estou. Não é isso aqui que vai determinar o lugar que eu tenho que ficar. Deus está dizendo para alguém aqui, e eu vou ser muito racional na entrega dessa palavra. Eu não vim aqui contar mentira e dizer que vai parar de doer do dia para a noite. Só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, ei, pode doer, mas você tem a opção de não deixar essa dor te paralisar. Como assim, Camila? Arruma tuas coisas e cumpre a tua jornada, segue o teu caminho, porque quem foi, foi, mas quem ficou? Carrega um propósito da parte do eterno. Deus ainda tem algo contigo? Deus está mandando liberar isso. Olha para umas três pessoas aí e diga, Deus tem algo contigo. Deus tem algo contigo. você está viva porque Deus tem um propósito contigo. Agora presta atenção. Terá sai, leva a família, leva tudo. Por quê? Porque eu não sepulto quem não morreu só para me lembrar, só para me livrar de quem me lembra quem morreu. Vou repetir. Quando Terá sai da sua terra, quando Terá sai da terra de Ur dos Caldeus, ele leva todo mundo. Porque não é porque as pessoas que estão vivas me lembram quem morreu que eu tenho que abandoná-las. Ele leva todo mundo. porque são essas pessoas que vão te ajudar a construir novas memórias. São essas pessoas que vão te ajudar a construir novas histórias. Eu não sei para quem, mas eu nunca falei isso nesse texto. Mas nesta noite, Deus está dizendo para alguém, para de cancelar gente da tua vida que te lembra a gente que morreu. Essa gente está viva e quer escrever novas histórias com você. Não deixe a morte levar de você mais do que ela levou. Camila, quem ela levou? Os mortos, mas ainda ficaram hoje vivos. Então viva com eles. Sai ele com a família, com tudo e vai-se embora. Aonde ele quer chegar, você lembra? Você lembra? Qual é o destino? Qual é o destino? Canaã. Canaã. É bravo quando o couro cola na pele. Quero ver um dia Deus me usar assim. Ele sai, destino Canaã. Mas o texto diz que na trajetória dele, de repente ele se depara com uma terra cujo nome da terra era quem lembra? Arã. Arã? Mas Arã me lembra uma coisa. Arã me lembra o que, gente? O filho o quê? O filho o quê? O filho o quê? Pastor, indo em direção ao destino dele. Indo em direção ao lugar do refrigério. O lugar que vai me ajudar a esquecer da memória da minha dor. Só que o texto diz que enquanto eles estão caminhando pra lá, de repente ele para num território. E esse território, não por coincidência, mas ele chama-se Arã. Ele é a lembrança de tudo que terá que é esquecer. Ele é o espinho que terá que é tirar da carne. E isso prova pra gente duas coisas. Primeiro, que não adianta eu sair do lugar da minha dor e não conseguir tirar a minha dor de dentro de mim. Segunda coisa que isso prova, que mesmo quando eu estou caminhando, por estar em movimento, eu tenho a sensação de que tudo está resolvido, mas é só eu pisar na terra que ativa a minha memória que eu vejo que aquilo não está resolvido. E por que que eu digo isso? Porque terá, quando vai caminhando pra Canaã e passa pela terra de Arã, Arã estava no roteiro de viagem como lugar de passagem. Completa aí pra mim, por favor. Arã estava no roteiro da viagem como lugar de? Como lugar de? Significa que ele não deveria ter armado a tenda ali. Significa que ele deveria apenas ter passado por ali. porque existem lembranças que são como laços. Elas querem me prender e me paralisar enquanto eu estou indo rumo ao meu futuro. Elas querem lançar em mim uma corda e me paralisar naquilo que eu lutei pra sair. Deus nessa noite está falando diretamente, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo, ei, não pernoite no lugar da sua dor. Não arme sua barraca, sua tenda. Não estabeleça seu negócio, seu comércio, sua empresa. Não desenvolva relacionamentos de intimidade com pessoas que vão paralisar a sua chamada. Não se estabeleça em lugares que só vão ressuscitar o seu passado e amortecer o seu futuro. Eu vou falar bem rasgado que é pra todo mundo entender. Tem contatinho de WhatsApp que está guardado e Deus está dizendo não era pra estar guardado, era pra estar excluído, esquecido, bloqueado, desativado. Existem casas de pessoas que às vezes a gente visita. Ah, mas é porque já tem tanto tempo, meu irmão, se ficou no teu passado e Deus deu como resolvido, não faça casa de visita, lugar que Deus te chamou pra passar de reto. Tem gente sendo manietada, caindo em laços do passarinheiro. Você já percebeu que é só você falar de uma coisa que daqui a pouco aquilo te mostra na rede social? Já percebeu? Já percebeu? Nunca percebeu isso, não? Começa a falar de hambúrguer hoje aí. Vai falando de hambúrguer. Hambúrguer, 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 hambúrguer. Quando você sair daqui e ligar o seu celular, a primeira propaganda patrocinada que vai aparecer pra você é de hambúrguer na região. É porque isso aqui é coisa muito séria. Agora vê, se o homem conseguiu compreender e manipular a tecnologia, imagina essa substância cerebral. Quer ver uma coisa que acontece? A gente começa a pensar muito em alguém que deveria esquecer. Daqui a pouco, sobe o inbox daquela pessoa. Você diz, hum, que coincidência. Coincidência? Então, vou perguntar pra você que está me ouvindo pregar desde o início. Você acha que ele ter paralisado justamente no lugar da terra que se chamava pelo nome do filho que ele morreu? Que morreu. Era coincidência, gente? O cara quer ir pra Canaã. O homem tem uma visão, tem uma direção, mas quando chega em Arã não consegue sair de lá. Aí você me diz que é coincidência. Deus trouxe gente hoje aqui e está dizendo para de botar na conta da coincidência os laços que o adversário está armando pra você. Para de colocar na conta do cansaço os lugares que você não deve repousar, mas deve se levantar e ir. Deus está mandando eu dizer pra alguém hoje aqui, arma sua tenda em lugar de segurança. Arma sua tenda em lugar de segurança. Deus está me mandando eu dizer isso aqui. Arme a sua tenda em lugar de segurança. Se é laço, sai fora. Se vai lembrar de onde você quer esquecer, sai fora. Se vai embaraçar as suas pernas, sai fora. Se vai te trazer na memória da dor, sai fora. Olha pra alguém que está do teu lado e grita pra ele ou pra ela. Sai fora! Sai fora! Corre de Arã. Corre desse contatinho. Corre dessa roupa que fica escondida no guarda-roupa. Corre dessa camisola que te lembra a mulher que não é tua. Corre! Corre desse amigo que só te dá site que é furada. Você já venceu a pornografia. Não volta pra onde Deus já te tirou. Aparece uma pop-up ali em cima bem na hora que você está buscando uma coisa pra você e se laço pra te paralisar de onde você teve força pra sair. Não volte pra lá. Não pernoita aí. Ah, Camila, eu só vou dar boa noite. Não dá boa noite. A noite não vai ser boa se você tentar ressuscitar quem deveria ter sepultado em Ur dos Caldeus. Tá indo pra Canaã, irmão. Mas quando eu passo em Arã aí você vai me dizer que é coincidência? Olha como o texto termina. E foram os dias de Terá 205 anos. Viveu muito. Presta atenção. 205 anos. Viveu muito. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Viveu muito. Agora eu te pergunto. Viveu bem? Não. Isso aqui Israel vai passar ou seja, Jacó antes de encontrar José. Se eu não me engano o texto diz que Jacó viveu 247 anos. Se eu não me engano ou 247 ou 217 alguma coisa assim. Aí quando o faraó pergunta pra ele assim ó que já encontrou José e tal e tá todo mundo lá no Egito ele diz assim faraó querendo conhecer o pai de José Jacó, Israel quantos anos o senhor tem? Ele diz duzentos e tantos anos porém poucos e maus foram os meus dias. Como é que uma pessoa que diz que vive mais duzentos e trinta anos já começa a narrativa dizendo pouco mas é porque quando você não vive bem todo o tempo que você vive é pouco. Olha como é que termina o texto sobre a vida de um homem que ainda tinha força pra chegar em Canaã mas acabou sendo sepultado e morreu em Arã. O texto diz foram os dias de Terá duzentos e cinco anos e morreu Terá em Arã. Morreu na terra que levava o nome do filho que ele havia sepultado e você vem pra cá me dizer que é coincidência? Não é coincidência não é Deus hoje usando esse texto pra gente pra dizer não arme barraca onde é apenas lugar de passa e passa depressa passa e passa de banda passa e passa sem dar confiança não deixa aquilo que um dia você venceu te paralisar porque que não deve armar a barraca ali Terá porque você saiu de Ur por causa disso então o que que acontece gente? acontece que nós não devemos paralisar em lugares onde a gente ainda tá resolvendo enquanto caminha tem coisa que você jura que tá resolvido e você só descobre que não tá resolvido depois que encontra com aquilo de novo tem gente que você pensa ei fulano nem lembro mais tô de boa aí quando vê fulano o coração bate no pescoço você diz ei tá resolvido não ei nem penso mais em ciclano aí vê a ciclana com a boleta no estômago mão começa a sua frio preste atenção o que fica aprovado aqui eu já entro no capítulo 12 pra gente encerrar o que fica aprovado aqui é que saber aonde eu estou e saber aonde eu quero chegar é bom pra começar mas não é o suficiente pra que de fato eu chegue saber aonde eu estou e ter consciência de onde eu quero chegar não é garantia de que eu vou chegar lá por quê? porque entre o lugar que eu estou e o lugar que eu quero chegar por mais que eu saiba onde eu quero chegar existe uma coisinha a chamada caminho olha pra umas duas aí ou pros dois e diga tem um caminho diga tem um caminho e nesse caminho vai aparecer arã nesse caminho vai aparecer coisas que suscitaram o seu passado nesse caminho vai aparecer coisas que vão tentar te fazer amargurar e isso já não tem a ver com saber o caminho pra chegar isso tem a ver com o quanto você suporta pra atravessar esses lugares lugares que vão mexer com a tua memória lugares que vão mexer com as tuas emoções lugares que vão te lembrar as vezes que você foi traída lugares que vão te lembrar as vezes que a tua empresa faliu você tem um sonho de um grande negócio mas já quebrou três vezes e alguém pensa eu não vou conseguir Deus está dizendo não isso é apenas o caminho fale uma vez fale duas vezes mas vai-se embora porque você sabe aonde você quer chegar então preste atenção de onde nós estamos até onde nós queremos chegar não é problema saber o problema está em conseguir ter disposição pra fazer ó caminho por que que uns chegam e outros não chegam porque não sabem aonde queriam chegar não se não soubessem não seriam frustrados porque todo ignorante é feliz eles são frustrados amargurados entristecidos porque eles sabem qual é o caminho só que eles não conseguiram superar o caminho romper o caminho chegar no caminho então quando eles veem alguém chegando eles sempre dizem mas também pra você foi mais fácil porque na verdade o que se move dentro deles é a frustração de saber aonde queria chegar mas não ter conseguido fazer ó mas se eu fosse você eu levantava as duas mãos pra receber essa palavra de Deus aqui hoje qual palavra nós abrimos a narrativa bíblica hoje aqui declarando que você você vai muito mais além fica de mão estendida ah Camila mas eu não sei se eu vou tão mais além assim não o caminho tá doloroso Deus tá dizendo fica tranquilo sabe por quê? entre o lugar que você está e o lugar que você quer chegar sim tem um caminho só que tem sobre você uma coisa que não tinha sobre Terá mas que teve sobre Abraão o que? a voz de um Deus que vai aparecer pra te instruir no caminho pra te guiar no caminho pra aperfeiçoar o caminho pra te fazer superar o caminho levanta a mão mais alto Jesus me trouxe hoje aqui pra te dizer eu poderia ter dito que eu sou apenas o pão da vida porque eu sou eu poderia ter te dito que eu sou apenas a porta porque de fato eu sou mas nessa noite ele me trouxe aqui e ele está dizendo assim pra mim Camila diga ao meu povo que eu sou o caminho eu sou o caminho a verdade e a vida Deus trouxe gente hoje aqui pra dizer calma você tem nesse caminho alguém que Terá não tinha você tem nesse caminho alguém que seus pais não tiveram você tem nesse caminho alguém que seus sócios não acreditaram você tem Jesus Cristo é o nome dele o nome sobre todo nome o caminho a verdade e a vida a ponte que liga o sonho a realização o homem que une olha pra quem está do teu lado e diga você vai chegar tá fraco diga você vai chegar olha pra ele ou pra ele diz porque você conhece o caminho Jesus é o caminho Jesus é o caminho presta atenção que eu vou lhe dizer o que difere Abraão ter chegado e seu pai terá não ter chegado não foi não saber aonde queria chegar Terá sabia onde queria chegar ou não sabia agora não diga também que a dor de Terá é maior do que de Abraão como quem diz assim Abraão conseguiu chegar porque não perdeu o filho Abraão nem filho tinha isso já era uma dor só que ele tinha que viver acrescido da dor de ter perdido seu irmão aí você entende o porquê que tem verdade no que eu estou dizendo quando Deus aparta ou dá uma direção entre os pastores ali pra que Ló e Abraão não caminha mais junto a dificuldade de Abraão de se apartar de Ló porque Ló na verdade nasceu como sobrinho mas foi criado como filho quem cuidava era o pai só que aí o pai morreu o irmão mais velho foi lá e assumiu a paternidade da vida de Ló Abraão você vai ver uma história olha a ligação de Abraão é tão forte com Ló que teve uma guerra de quatro reis contra cinco lembra disso? nenhum dos dois venceram Abraão sozinho levantou 320 homens da casa foi lá e resgatou Ló sozinho venceu cinco reis quem é que arrebenta com a multidão sem ser sem ser de comando sem ser de exército e vai pra frente de uma guerrilha por causa de uma pessoa você lembra quando os anjos se reuniram no quintal lá na tenda de Abraão? três anjos entre eles um estava o Senhor em forma teofânica ele diz nós vamos destruir Sodoma e Gomorra aí Abraão entra na conversa eu acho lindo quem tem intimidade com Deus aí você diz assim Camila mas é uma ousadia é uma ousadia mas Deus tem o céu inteiro pra fazer reunião vai fazer reunião no quintal de Abraão? tem ousadia que é Deus que dá aí por causa de Ló ele começa e se tiver cinquenta justos o Senhor vai destruir? cara de pau não tá nem aí pros cinquenta ele só quer saber de um e quarenta e trinta e quinze me perdoa não me consuma na tua ira e se tiver cinco aí Deus diz pra ele Abraão se tivesse um eu pouparia a cidade inteira o que que Deus tá dizendo? que nem Ló presta só que olha o que que Deus faz envia dois anjos antecipados a Sodoma e Gomorra antes da destruição que pega Ló e a sua casa pela mão coloca pra fora da cidade e o texto diz assim ó e fez o Senhor isso por amor a intimidade quem aqui já socorreu um amigo que não era seu só porque era amigo do seu amigo? só pra você entender essa ligação familiar eu não quero que você cometa o erro que as pessoas cometem por causa das frustrações que elas carregam quando vem pessoas chegando em lugares onde outros queriam chegar e querem dizer pra elas que o caminho é mais fácil eu não quero que você cometa esse erro vendo eu dizer que Terá não chegou e dizendo agora que pra Abraão é mais fácil chegar porque não foi o filho dele que morreu nem filho ele tinha de Ló e ele cuidava então vamos aqui ser bem expressivos e bem humanos acerca dessa situação se Terá perdeu se Terá perdeu um filho Abraão perdeu um irmão Camila não é a mesma coisa mas eu não tô aqui pra dizer que é a mesma coisa gente eu só tô querendo que você abra a mente pra entender que todo mundo tem uma dor e a Bíblia diz que a tristeza do coração só quem tem que conhece para de tentar diminuir a dor das pessoas porque parece que a tragédia da sua vida foi maior todo mundo aqui você pode ter certeza quem tá aí sentado do teu lado todo mundo aqui carrega uma dor uma dor um problema um trauma uma luta um abuso uma dívida eu sei lá ele tem essa dor só que ele tem uma coisa que o pai dele não tinha e não é ausência de dor é presença de é isso que as pessoas não entendem por que que você vai rumo aonde outros já foram mas você tem certeza que chega mesmo sabendo que eles não chegaram o que que te faz querer abrir uma empresa nesse lugar que já abriram e já faliu o que que te faz querer viver um ministério nesse lugar onde só houve escândalo e mesmo assim você abriu o que é que move você a querer casar mesmo depois de ter sido traído duas vezes por que que você continua insistindo em caminhos aonde outros tentaram mas não venceram se você tem a comprovação de que eles não foram bem por que você está insistindo nesse caminho e é isso que as pessoas não entendem por que a diferença não está no destino está na jornada a diferença não está naquilo que eu não tenho a diferença está naquilo que eu possuo a despeito do que eu não tenho e de que que eu estou falando de Deus depois de um bom tempo habitando naquela terra depois de não ter apenas sepultado o seu irmão mas agora ter sepultado o seu pai na terra que leva o nome do seu irmão a terra é de Abraão mas olha isso aqui o verso 1 do capítulo 12 diz é disso e o Senhor é Abraão é a primeira vez que a voz de Deus é manifestada nessa casa sobre essa família é a primeira vez que a voz de Deus é audível sobre a vida de alguém por isso Abraão é parâmetro de fé verso 1 é disse Deus a Abraão Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai e vai para a terra em que eu vou te mostrar dois verbos imperativos na mesma frase obrigado moça dois é tu que gritou terra né terra entende terra dois verbos imperativos na mesma frase qual? sai e depois vai então vamos lá o primeiro é vai vem gente pra gente terminar junto o primeiro é vai e o segundo é vai não está nessa ordem por forma aleatória isso aqui é uma questão de princípio Deus está dizendo eu vou te dar um vai e o que é vai? direção vamos lá o que é vai? direção se Deus te der um vai significa que ele vai te apontar o caminho significa que ele vai te dar uma direção então o vai significa uma direção agora olha o que ele está dizendo eu só vou te dar um vai depois que você obedecer o sai primeiro você sai o que é isso? primeiro você se submete depois eu te dou a direção porque que tem gente que tem um caminho sabe aonde quer chegar mas não chega porque que tem gente que tem um sonho mas não realiza porque que tem gente que conhece os pormenores mas não consegue administrar até conseguir chegar lá porque ele só quer de Deus o vai antes de dar pra Deus o sai Deus está dizendo sai aí ele diz não primeiro o senhor me diz pra onde eu vou depois eu vejo se vale a pena sair e Deus está dizendo não isso aqui é Mateus capítulo 16 verso 24 em diante se alguém quiser vir pra mim pra ganhar é perdedor mas se alguém perder pra chegar considere-se ganhador antes da chegada pois de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se em troca disso ele perder a sua alma é isso que significa Mateus capítulo 16 Deus está dizendo filhote eu não vim aqui fazer contigo uma troca não converse comigo como se eu fosse um comerciante não converse comigo como se você estivesse analisando a minha proposta Deus está dizendo pra algumas pessoas aqui eis a diferença de quem se frustra e de quem não se frustra os frustrados atendem a convocação como proposta então eles pensam que podem dizer não os escolhidos ouvem a proposta e entendem como convocação eles não conseguem dizer não eles dizem sim sem saber qual é a proposta Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai e vai para a terra em que eu vou te mostrar obediência incondicional vai te dar um caminho que ninguém trafegou presta atenção que eu vou falar de novo se tem profeta na casa recebe obediência incondicional a Deus vai fazer Deus abrir diante de você um caminho que ninguém nunca andou por ele um caminho novo se abre diante de quem é obediente agora você percebe de Abraão uma motivação muito forte pra sair da terra porque aquela terra era dele aquela terra era garantida aquela terra era segura Deus diz então pra ele sai da tua terra da tua parentela da terra de teu pai da casa perdão de teu pai vai pra terra em que eu vou te mostrar o texto diz que ele aceita ele sai você conhece a história ele sai saiu tão prontamente que se tornou a régua da fé por que que Abraão é a régua da fé porque todo mundo aqui tem motivo pra dar pra Deus crédito você tem a Bíblia pra crer você tem experiência de irmãos que você conhece de gente que foi curado de doença incurável e quando você pergunta qual foi o remédio a pessoa diz menina foi Deus Deus faz milagre mesmo você conhece testemunho de gente que já tentou de tudo e quando tudo falhou veio buscar Deus e Deus deu vitória Deus tem crédito hoje mas nessa época ele só tinha uma promissória porque Abraão não sabe nada sobre Deus o texto diz que ele ouviu uma voz dizendo que ia fazer e ele creu então presta atenção Deus não prova pra Abraão quando chega e fala com ele que ele é de fato e que ele pode de fato fazer todas as coisas que ele está dizendo que vai fazer mas mesmo assim Abraão crê por isso o texto diz que Abraão foi chamado amigo de Deus porque verdadeiramente eis aqui um homem que Deus não precisou provar quem era pra ele acreditar que ele era você consegue compreender isso? então ele obedece e ele sai da terra mas você vê uma proatividade muito grande de Abraão eu vou falar pra você o que eu penso sobre o texto ele enterrou naquela terra o seu pai que saiu de Ur dos Caldeus e parou em Arã e morreu na terra que se chamava pelo nome morto do seu irmão quando Deus chega pra ele e diz sai da tua terra ele não te tubia o texto diz que ele arruma a tenda na hora e vai rapaz ele vai com tanta pressa ele vai tão ativo ele vai tão disposto ele vai tão crente que Deus não disse pra ele qual era a terra Deus só disse assim sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei então responde pra mim Abraão sabia qual era a terra? não porque o que ele queria era sair imediatamente da terra que ele estava presta atenção só que Deus é claro diz que a terra era dele a terra é dele só aqui quem já pagou financiamento de 30 anos sabe a alegria que é botar na mão uma escritura não provisória é definitiva e dizer rapaz essa terra é minha essa casa é minha a gente até fala grosso modo ah você tem um carro ah eu tenho esse carro é teu é dele mas se ele deixar de pagar quatro meses a funcionária vai lá e pede o carro de volta a financeira eu estou falando daquilo que é garantido estou falando daquilo que é da pessoa aquela terra é dele ali ele já tinha servos ali ele já tinha multiplicado seus gados ali ele já tinha multiplicado suas ovelhas ali ele já tinha fama ali ele já tinha reconhecimento entre os seus só que olha o que Deus está dizendo Abraão sai da tua terra eu vou falar bem rasgado olha o que Deus está dizendo sai do que é certo sai do que é garantido e vem pro que vem pro que é meu ó sai da terra que é tua e vem pra terra que eu eu te mostrarei então Deus está dizendo sai do que é teu e vem pro que é mas isso é muito melhor do que parece gente abre a mente aquilo ali é de Abraão aquela terra é dele mas quando Deus diz sai da tua duas verdades primeira Deus está reconhecendo eu sei que você está em lugar seguro eu sei que você está em lugar que te pertence só que eu vi hoje aqui Abraão te fazer uma proposta vai pra uma terra que eu ainda vou te mostrar mas qual é a terra Abraão não pergunta e Deus também se ele perguntasse não responderia por que? porque o melhor quando se tem um caminho a chegar não é chegar lá mas é a história que você constrói enquanto caminha até chegar lá presta atenção ele não conta pra Abraão que é Canaã mas ele sabe que é Canaã sim ou não Deus sabe que é Canaã sim ou não mas por que ele não conta pra Abraão porque se você olhar o texto direito você vai entender Deus não está chamando Abraão pra conhecer terra Deus está chamando Abraão pra conhecer ele e Deus você só conhece na caminhada completa pra mim por favor Deus você só conhece na Deus você só conhece na êxodo capítulo de número 3 quando ele aparece a primeira vez pra Moisés na Sarsa ele diz Moisés vai libertar o meu povo Moisés fica impactado maravilhado chocado aterrorizado e ele diz assim mas e quando mandarem quando eu chegar lá depois de Deus dar tantas provas e sinais de que ele era o senhor ele diz quando eu chegar lá e me perguntarem qual foi o Deus que me mandou o que é que eu digo ele disse assim diga que o eu sou te enviou a eles isso aqui significa duas coisas primeiro isso aqui significa a aliança de Deus com Abraão a aliança patriarcal o memorial do codinome do nosso Deus é Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó Deus de Abraão Deus que faz promessa Deus de Isaac Deus que cumpre o que promete Deus de Jacó Deus que dá manutenção aquilo que já foi realizado então quando ele diz diga que o eu sou te enviou a eles ele está dizendo diga que eu sou o Deus dos pais dele o Deus que promete o Deus que cumpre o Deus que lembra e que mantém só que não o bastante isso também significa outras coisas porque o eu sou ali é o mesmo é o mesmo é o mesmo texto em hebraico utilizado no verso 3 do capítulo 1 do livro de Gênesis ali quando ele disse haja luz o texto diz que é o eu sou dizendo haja luz então o que isso significa na tradução significa eu sou quem eu digo ser ou eu faço aquilo que eu digo que sou traduzindo para miúdos no português do populacho é Deus dizendo eu sou o que você precisar que eu seja na hora que você precisar que eu seja então ele não tinha como em 30 minutos de sarça dizer para Moisés quem era ele como é que o ancião de dias o pai da eternidade vai ter uma conversa de uma hora 30 minutos na sarça e vai dizer para Moisés tudo aquilo que ele é se nem conhecendo ele desde sempre se nem tendo a bíblia de cor a capacidade da nossa limitação humana não nos dá compreensão plena do propósito e de quem é Deus só naquele grande dia depois que fomos arrebatados aí o texto diz que como ele é nós o veremos mas enquanto não você não conhece a Deus fazendo apenas um seminário isso é caminhada você não conhece a Deus em apenas um culto isso é caminhada você não conhece Deus em apenas um sermão isso é caminhada você não conhece Deus em apenas uma oração isso é caminhada você não conhece a Deus só porque se batizou isso é caminhada você não conhece a Deus só porque já tomou 20 santas ceias não se conhece Deus assim isso é caminhada então quando ele diz para Moisés Moisés, diga que o eu sou te enviou a eles, o que ele está dizendo é, Moisés, não dá para te falar tudo que eu sou aqui agora, vai lá, liberta o meu povo e caminha comigo, por quê? Porque você não vai me conhecer aqui agora, você vai me conhecer na? Vem gente, você vai me conhecer na? Aí ele está dizendo, aí você vai saber quem eu sou, quem eu sou? Eu sou maná que desce do céu, eu sou água que sai da rocha, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia, eu sou vento que sopra do oriente para abrir o mar do outro lado do ocidente, eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, Eu sou, eu tenho, eu faço, eu posso, eu entro, eu abro, eu desato, eu decreto, eu sou! A sua diferença para a diferença dos que não conseguiram fazer o que você quer fazer, é que vai adiante de ti, o eu sou, eu sou, ele chama Abraão e ele diz, vai, não tem lugar, que Deus te manda ir, que ele já não tenha ido, quando Deus te desvaia, porque ele já voltou de lá, há muito tempo, quando Deus te manda tomar posse de uma terra, ele já pisou naquela terra, já marcou aquele terreno, quando Deus te manda abrir um processo, ele já escolheu o juiz, já escolheu o promotor, já determinou o advogado, Quando Deus te manda pregar uma palavra antes de você saber o sermão, ele já foi na tua frente liberando virtude, é por isso que aos profetas ele não dá o texto, ele diz, abre a tua boca e eu enxerei, sabe o que ele está dizendo? Vai que eu já sei o que vai acontecer? Ele vai, essa é a diferença de Terá para Abraão, eu não estou aqui para criticar Terá, Terá era um homem de visão, cada um sabe a dor que carrega, respeite Terá, ele era um homem de tanta visão, Confirmação, que a confirmação que Deus deu a Abraão da terra que o levaria, era a terra que seu pai queria chegar, agora você vê, o homem é tão visionário que com ele Deus não falava, mas ele tinha o destino certo Agora, está provado aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui por causa disso, para te fazer lembrar, que o que te faz chegar não é saber onde você quer chegar, mas é o caminho E quem é o caminho? Fica dividido né, Deus e Jesus, mas não tem problema, é a mesma coisa, Jesus disse, quem vê a mim vê o pai, quem vê o pai vê a mim É o caminho, e Abraão tem isso, porque Terá, preste atenção, Terá tem uma direção, mas Abraão tem uma palavra O que que isso significa? Significa que Terá, caso conseguisse superar o território de Arã, tinha recurso o suficiente para chegar em Canaã Quem está entendendo, diga a mim Só que não foi por falta de recurso que ele não chegou Abraão já não importa se ele tinha tanto recurso, porque já está provado pela experiência do seu pai que não é o recurso que te faz chegar E qual é a diferença então dos dois? Terá, até tem uma direção, mas quem tem a palavra é Abraão Por que que eu tenho que falar isso aqui antes de terminar a ministração dessa noite? Porque Deus está falando comigo, que tem gente que sabe onde quer chegar, sabe onde está, mas não consegue chegar e está colocando isso na conta da falta de recurso Olha para quem está do teu... Fecha os olhos aí por alguns segundos e comece a imaginar o lugar que você quer chegar Qual é a casa que você quer ter? Qual é o carro que você quer ter? Camila, eu não estou nem aí para bens materiais, eu quero é a salvação do fulano Eu quero é o coração do ciclano Camila, eu quero é vida espiritual assim assado Camila, eu quero é um ministério consolidado Eu quero que você se visualize agora onde você está Faça isso, faça isso, visualize agora onde você está Mas não fique paralisado aí Imagine agora onde você quer chegar Qual é a carreira que você quer seguir? Qual é a família que você quer construir? Qual é o lugar que você quer morar? Faça isso agora Deus está dizendo para alguém hoje aqui Você não chegou lá ainda Mas vai chegar Desde que você esteja debaixo da minha palavra Você não precisa de todo o dinheiro que você acha que precisa Você não precisa de todo o patrocínio que você acha que precisa E se eu te disser que o que você precisa, o dinheiro não pode comprar, mas você tem Palavra, pastor, palavra Pedro disse para Jesus Lucas capítulo 5, no dia da sua chamada Trabalhou a noite inteira, não apanhou peixe nenhum Ele ainda não conhecia Jesus e não sabia que aquilo se tratava da sua chamada Ele disse, voltai ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar Responda para mim, ele tem rede ou não tem? Ele tem barco ou não tem? Ele é pescador ou não é? Mas com rede, com barco e sendo pescador Trabalhou a noite inteira, pegou algum peixe? Porque não é o recurso Agora quando está lavando a rede, depois de ter trabalhado a noite inteira Tendo recurso, não conseguiu apanhar nada Jesus chega na beira da praia e diz, volta Olha o que Pedro diz para ele Trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada Mas sobre a tua palavra Eu vou lançar a rede Voltou para o mar alto, mesmo barco, mesma rede Mesmo os pescadores lançou Quando puxou, o barco quase veio a pique Aí eu vou te dizer, foi a rede? Foi o barco? Foi o pescador? Não! Foi a palavra! Deus está dizendo, você não precisa de tudo que acha que precisa Você só precisa de uma palavra E Deus está falando comigo, você tem E por que você anda como se não tivesse? Por que você vive como se não fosse chamado? Por que você anda como se não fosse escolhido? Olha para quem está do teu lado e diga, nunca foi teu dinheiro Sempre foi a palavra de Deus É a palavra que te sustenta É a palavra que te alimenta É a palavra que te consola Você não está aqui por causa de Camila Não está aqui por causa de Alexandre Não está aqui por causa de Marco Você está aqui porque tem palavra de vida eterna Quando o mar fica revolto E agora Pedro já sabe que é escolhido E aí as ondas, o texto diz que açoitam a embarcação E o vento arrebenta com a proa do barco Jesus vem caminhando sobre as águas do lago Genezaré de longe Vem ele andando Faz um som aí, meu filho, de tempestade De quem vem andando sobre as águas Vambora, vambora Se ajeita rápido que eu não gosto de lerdeza Isso, isso, toca um pouquinho aí Esse bumbo, esse tambor Faz ficar sombrio, isso Tempestade, tempestade Oh meu Deus, cadê o baixo Pra fazer um bum, 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 bum Deixa ele se intimidar não Vai embora sozinho Você está debaixo da minha palavra, vai Mais velocidade nisso aí Vem Jesus andando sobre as águas O mar está revolto O vento está sombrio Pedro e João olham De longe Alguém grita e diz Ai, é um fantasma Jesus diz Calma, filho, sou eu Não tenham medo Aí Pedro vai mais pra perto da beira do barco E diz assim Se é isto Ele pediu recurso? Ele pediu recurso? Eu falei isso ontem lá na live Eu vou falar hoje de novo Ele pediu recurso? Ele disse Manda a boia Ele disse Manda o bote Ele disse Manda a prancha Não, ele disse Manda-me ter contigo Sobre as águas Sabe o que ele está dizendo? Libera a Libera a Aí Jesus libera e diz Vem Aí Pedro vem E vem como André? Vem andando Vem andando Vem andando Ele vem Ele é bacana Eu estou sentindo a graça de Deus aqui Você disse Se o Bradesco não me emprestar o dinheiro Está perdido Se o juiz não me der a causa ganha Está perdida Se o plano de saúde não liberar a cirurgia Eu vou morrer O Senhor está dizendo Nem o Bradesco Nem o plano Nem o juiz Hoje você vai sair daqui Andando sobre a minha palavra Você vai sair daqui Andando sobre a minha palavra Você não precisa de tudo o que acha que precisa Obrigado meninos Rapaz, vocês fazem uma tempestade boa Só mais cinco minutos e eu encerro Para a gente adorar junto Manda-me Mesma palavra de Lucas 5 Quando ele disse Trabalhei toda noite Mas por que mandas? O que é isso? Porque liberou a Por que está dando mais crédito aos recursos do que a palavra? Quem te sustenta não são os recursos? Você sabe Que está vivo? Porque tem palavra na tua vida Não é que a não tinha na vida do outro Tinha, mas eu não sei qual era dele O que tem que saber é qual é a minha Qual é a que está sobre mim Não é comparação Não é frustração Tem gente aqui querendo impedir a tua realização Dizendo assim Rapaz, mas eu já abri uma padaria e aí não deu certo Você tem que dizer Pergunte-se quem abriu antes de mim Estava debaixo de uma Porque eu estou Eu estou Entendeu? Palavra Liberou a palavra aí o texto A epígrafe do texto Diz assim Pedro andou sobre as águas Mas sobre as águas a gente sabe que ninguém anda Então se a gente fosse espiritualizar de fato o texto A gente não ia dizer Pedro andou sobre as águas Mas a gente ia dizer Pedro andou sobre a Agora eu te pergunto Dá pra ver a palavra? Não dá Deus está dizendo É por isso que você está botando crédito no recurso Porque o dinheiro você vê Por isso que você está botando crédito no remédio Porque o remédio você vê Deus está dizendo Quando você botar na minha palavra O mesmo crédito que você dá pro empréstimo Aí é que você vai ver Como Camila? Não vendo Mas você vai Isso é mistério Quem entendeu diga glória Vai ver a palavra se movimentando Abraão sai da terra dele Porque quando Deus diz Sai da tua terra Deus não está dizendo isso aqui apenas pra ele Abraão sai do que é certo pra eu te dar algo melhor A gente tem essa mania De achar que tudo que Deus está pedindo da gente Vale a pena largar e abrir mão Porque o que ele vai nos dar é melhor Está na hora de você acender o seu entendimento Quando Deus te manda deixar uma coisa pra vir na direção dele Ele não está apenas dizendo Eu vou te dar o que é melhor Presta atenção Ele não deu Canaã apenas pra Abraão Ele garante Canaã pros filhos dele Pros filhos dos filhos dele Pros filhos dos filhos dele Nos filhos dele 400 anos mais tarde Deus mantém essa garantia E até hoje isso está de pé Então presta atenção A Bíblia tem um princípio pra gente identificar Quando é Deus que abençoa E o princípio é o seguinte Que a bênção do Senhor Não acrescenta dor Nem dano Nem traz prejuízo Segundo princípio E ela é perpétua O que isso significa? O que o texto diz Ele diz Tudo o que Deus faz durará eternamente Então quando Deus diz Abraão sai da tua terra Ou seja sai do que é certo Sai do que é garantido Ele não está apenas dizendo Sai daí que eu vou te dar algo melhor Ele está dizendo Sai do que é certo Por quê? O Senhor vai me dar algo melhor? Não Sai do que é certo Porque o que eu vou te dar é eterno Camila E o que pode ser melhor Do que uma coisa boa Uma coisa boa Que dura Eternamente Pra sempre Então quando Deus te faz Uma proposta Pra renunciar algo Por mais que esteja garantido Materialmente Ele não está apenas dizendo O que eu vou te dar é melhor O que ele está dizendo é O que eu vou fazer é Eterno Quem está entendendo isso? Diga amém Então olha pra quem está do teu lado E já recebeu de Deus Uma proposta E diga Vale a pena Catuca com cotovelo Aonde não tem covid E diga pra essa pessoa Sai logo E vai logo Sai da onde tiver que sair Deixa o que tiver que deixar Despede de quem tiver que despedir Abraça quem tiver que abraçar Começa o negócio De o que você tem que começar Abre a empresa Que você tem que abrir Acredita meu irmão Acredita meu irmão Se é Deus que está te chamando Se você está debaixo de uma palavra Não espera as pessoas Apoiarem você Olha pra mim Deus não trabalha com a fé Que as pessoas têm em você Deus só trabalha com a fé Que você tem nele Se você acredita Vai-se embora Abraão Agora Um dos motivos De porque que Abraão saiu Porque a terra pode ser sua Mas se você não está realizado nela Não vale a pena Aquela terra se tornou Assim como pro seu pai Terra de morte Terra de dor Então ele tem tudo Mas sente como se não tivesse Porque gente O que faz uma casa Não é o tijolo Não é? Eu costumo dizer isso Lá em casa Somos só eu e meu marido Quando eu viajo Se ele tiver comigo Eu não tenho data Para voltar para casa Porque eu digo Que eu estou no meu lar Porque minha casa Sou eu e meu marido Camila, o que você está Querendo dizer? O que você entendeu? Tem gente aqui dizendo Ah, eu quero casa própria Eu quero casa própria O que você quer um lar, irmão? A família de alguém aqui É menos família Só porque mora de aluguel E a outra mora de casa própria? Está doido? Claro que não Porque o que a gente procura Não é construção Que se sustenta do lado de fora O que a gente procura É realização Do lado de dentro Então Abraão vai deixar Aquela terra Porque ela pode ser boa Ela pode ser segura Mas ela não está trazendo A realização Que a alma dele deseja Porque ele sabia Meu pai Não queria ter morrido aqui Meu pai queria ter ido A Canaã Então quando eu digo Que você vai chegar além Não é para humilhar Quem não foi É para honrar a memória De quem tentou E não conseguiu Eu quero declarar aqui Sobre filhos Que vocês vão honrar Os pais de vocês Eu quero declarar aqui Que vocês vão chegar Em lugares Onde vocês vão Abençoar pastores Onde vocês vão Abençoar igrejas Onde vocês vão Honrar a memória De quem investiu Em vocês Abraão sai Quando chega em Canaã Presta atenção Quando Terá Chegou em Arã A primeira coisa Que ele fez Foi armar a tenda Presta atenção Para a gente terminar junto Prometo que acabo agora Que nem eu aguento mais Quando Terá Chegou em Arã A primeira coisa Que ele armou Foi a Quando Abraão Chegou em Canaã A primeira coisa Que ele armou Foi um altar Essa é a diferença De quem caminha Debaixo de uma palavra Quem quer chegar Por chegar Chega e se acomoda Quem chegou Sabendo que foi Deus Que levou Chega glorificando Chega agradecendo Chega tributando a ele A honra e a glória Agora presta atenção Lembra que eu disse Para vocês aqui no início Quando a gente ainda pregava No começo Eu disse que tudo Que você acha Que sabe E que viveu Na verdade É só a metade Do que Deus te contou Por que que eu digo isso? Porque o cordel De medir De Deus Acerca da jornada De Abraão Se limitava Em Canaã Deus só ia dar Para ele Canaã Mediu a terra De Arã A Canaã Imagine uma linha Na minha mão agora Um cordel de medir Sai de Arã Chega em Canaã Medida da chegada Só que quando Abraão chega lá Abraão faz uma coisa Que Deus não pediu Para ele fazer O que? Um altar Não é só chegar Dependendo do que você Faz quando chega Isso altera Todo o plano Quando ele chega E levanta O altar E ali ele consagra Ao Senhor Parece que eu vejo Deus pegando O cordel de medir Dobrando E dizendo Vai além Deus deu Abraão Todo sul De Canaã Deus mandava Ele levantar E armar a tenda E caminhar Mais um pouco Ele não passava Mais de dois anos Num lugar Porque daqui a pouco Deus dizia Vai a tal lugar Vai a tal lugar E tudo isso Era percorrendo O sul de Canaã Que é enorme Presta atenção Deus ia indo Com Abraão Na caminhada Era para onde Ele ter parado Era para ele ter parado Em Canaã Só que quando Deus viu Que de vez Armar a tenda Ele armou Um altar Deus está dizendo Dependendo do que você Faz Aonde eu te levo Isso determina Se você para Ou se você avança Mais um pouco Quando ele chegou Que ele armou O altar Ah meus irmãos Deus começou a dizer Abraão Caminha Vai a luz Vai a Betel Vai a tal Vai a tal Vai a tal E ele vai indo Ele vai indo Ele vai indo Aí Deus vai indo Com ele na caminhada Aí Deus vai dizendo Assim para ele Na caminhada Abraão Meu filho Aonde você pisar A planta do teu pé Ali eu vou te dar Por herança Então vai pisando Aí Abraão Começa a percorrer A terra Ao longo de todo O sul de Canaã Ele vai subindo Ele vai descendo Ele vai comprando Ele vai adquirindo Ele vai tomando posse O que Deus mais deu A Abraão Fisicamente falando Foi terra Completa aí O que Deus mais deu A Abraão Fisicamente falando Foi Deus foi terra Mais do que ele podia contar Mais do que o dinheiro Podia pagar Terra com lençóis freáticos Terra com água Terra que Isaac viveu Terra que o povo herdou Terra que sustenta Israel Eu até o dia de hoje Aí ele vai andando Vai andando Vai andando Só que ele fica velho Aí quando ele fica velho Ele arma a tenda E dá uma parada Aí Deus vendo Que ele não podia mais caminhar Porque ele faltava força Agora substitua força Por recurso Faltava Faltava Recurso Força Dá no mesmo Motivação Para seguir Aí Deus Você pensa Deus vai parar de dar Mas não Nunca foi recurso Que deu Aí Deus começa A dizer pra ele Abraão Aí Deus não diz mais caminha Deus diz assim Levanta a tua cabeça E começa a mirar O mais longe Que a sua vista Alcançar Aí Deus já não diz Mais pra ele Aonde o teu pé pisar Deus diz Aonde você olhar Por que Camila? Porque o que te vai fazer Ir além Não é a força Do teu braço O que vai te fazer Ir além Não é a força Da tua perna O que vai te fazer Ir além O que vai te fazer Ir além É manter a visão Na direção Que Deus está te dando Deus está dizendo Pra gente hoje aqui Não te preocupe Quando falta força O que não pode faltar É foco Não te preocupe Quando falta recurso O que não pode faltar É visão Levanta a mão Que eu vou profetizar Deus te trouxe Hoje aqui pra dizer Tudo que couber Na sua visão Eu vou colocar Na tua mão Se couber Na tua visão Eu vou colocar Na tua mão Então ativa A tua capacidade De imaginação Ativa Teus pensamentos Levanta A tua cabeça Quem quer ir além Fica de pé Nessa noite Num salto de glória Quem quer ir além Apresente pra Deus A sua visão Quem quer ir além Levante a cabeça A tua cabeça Fala pros três aí Seja pregador Pra ele ou pra ele Diga Você vai além Você vai além Você vai além Você vai comer O que seus pais Não comeram Seus filhos Vão vestir O que vocês Não vestiram Sua família Vai ter uma renda Que nem seu tataraneto Teve Você vai além Mas dá uma dica Aí pra ele Ou pra ele E diz assim Quando chegar Diga Não faz churrasco Não Faz um sacrifício Primeiro Fala aí de novo E diga Quando você chegar Quando você chegar Não constrói logo A tenda não Fala pra ele Ou pra ela Levanta um altar Primeiro Eu vou falar aqui Não espera a casa Ficar bonita Pra fazer culto lá não Deixa os irmãos Pisarem no terreno E diz Já começa a orar aí Que antes de eu botar Porcelanato Primeiro Eu vou erguer Um altar Não espera a empresa Ficar grande não Vai ver Você tá trabalhando Na área do e-commerce Já tem um CNPJ Vai pra salinha Pro escritório Pro cantinho da tua casa Onde trabalha Leva o povo lá Pra orar Solta o som E quando alguém perguntar Cadê tua empresa Tu mostra o papel E diz Tá aqui no CNPJ Ué, mas tu não levantou a parede Não, ainda não Primeiro eu quero Erguer um altar Ergue um altar Abraão ergueu um altar Deus deu a ele Tudo isso que hoje Nós vemos Sendo domínio Torritório E posse de Israel Deus deu a ele Perpetualidade Deus deu a ele Eternidade Então o que Deus deu Não foi apenas melhor Foi transcendental Deus está dizendo Quando eu te peço Pra sair de um lugar Quando eu te peço Pra deixar uma coisa Eu não estou apenas Te propondo algo melhor Eu estou te propondo Algo vitalício É isso que você tem que entender E é por isso que vale a pena Deus está dizendo Quando você renuncia Algo e entrega pra mim Eu não estou abençoando Só você não Eu estou abençoando Os filhos que você ainda Não teve Mas terá O que Deus mais deu A Abraão Foi terra Vamos lá O que Deus mais deu A Abraão Foi terra O que Deus mais deu A Abraão Foi terra E o que Abraão Deixou lá no início Foi o que? Deus está dizendo A área que você não tiver Dificuldade de deixar É nessa área Que eu mais vou te dar Quando você entender Que pra Deus Dinheiro é papel E parar de ser um avarento A área que Deus mais vai te abençoar É a financeira Isso aqui em todas as áreas Se você por exemplo Não tem dificuldade De confiar de novo O que Deus mais vai te dar São amigos verdadeiros Quem está entendendo O que Deus está falando? A área que você Não tiver dificuldade De deixar É a área que Deus mais Vai te fazer Prosperar Olha o que ele diz Na parábola do Simão Fariseu Dois homens deviam dinheiro Um devia cinquenta E o outro devia quinhentos denários Mas o Senhor renegociou a dívida E pagou as dívidas dos dois O que devia cinquenta Foi paga E o que devia quinhentos Foi paga Ele diz pra Simão Fariseu Jesus Quem mais ele perdoou? Ora, o que devia quinhentos Ele diz Pois então Quem mais perdoa Mais ama Olha o que ele está dizendo Aquela área que te afronta Aquela área que você é provado É nessa área que Deus Quer te fazer prosperar É nessa área que você Vai ter crescimento Então vamos lá O que Deus mais deu a Abraão Foi? Mas o que Abraão deixou No dia que conheceu Deus? É Deus está dizendo assim Pra mim e pra você Que Abraão obedeceu Um princípio Qual Camila? Quando Deus criou o homem Deus disse assim pro homem Tá aqui a terra Domine sobre ela Governe sobre ela Sabe o que ele está dizendo? Quando eu te der uma terra Faça com que essa terra Seja sua Mas você não seja Da terra Vou falar uma rasgada E todo mundo vai entender Vou conseguir até uma carona Pra você hoje Antes do culto acabar Você pergunta já Pra quem está do teu lado aí O carro é seu? Ou é você que é do carro? Porque se o carro é seu Não pode ter bobeira Pra dar carona pros outros Se o carro é seu É você que usa ele Ah, o carro é seu Mas não pode levar A irmã que tem filho Porque ele arrasta o pezinho Na parte de trás Do banco de couro Ah, o carro é seu Mas não pode dar carona Porque ela mora Numa área Onde não foi asfaltada E aí passa de baixo O chassi E arranha a frente Do meu carro Não leva mal não Mas Deus está dizendo Ei, não é esse carro Que é seu É você que é do carro Vou falar mais rasgado De que que adianta Você ter uma casa Tão bonita E ninguém pode almoçar Ninguém pode comer Nem teus parentes Visitam a casa Ai, porque vai arranhar o piso Ai, porque vai sujar a louça As taças ficam tudo guardadas No armário Esperando visita ilustre E a tua parentela Que te conheceu De pé no barro Nunca segurou um copo Na tua casa Ai, eu não vou chamar fulano Eu não vou chamar ciclano Porque os filhos deles Arranham os meus móveis Deus está dizendo Não leva mal não Mas não é você Que tem uma casa É essa casa que tem você Você deixa de ir pra culto Por causa de casa Você deixa de dar carona Por causa de carro Tem piscina enorme Mas só cabe três pessoas Porque não é você Que tem a piscina É a piscina que tem você Eu vou falar rasgado Tem um monte de sapato Dentro de casa A irmã olha e diz Nossa, que sapato bonito Ai, ela já está dando a deixa Você tem milhares Você tem vários Mas você diz É, mas esse aqui É meu precioso Não é você que tem sapato São sapatos que te tem Não é você que usa eles São eles que te usam De vez em quando Eu pego umas coisas Que é minha Eu gosto de mostrar Que elas são minhas E se elas são minhas Elas vão pra onde eu quero Elas fazem o que eu quero Sabe por quê? Porque na terra Que Deus me dá Eu quero que fique claro Pra terra que ela é minha Mas eu sou de Deus Não sou dela Pergunta pro teu irmão Confronta ele em amor E diga A terra é tua? Ou tu que é da terra? O carro é teu? Ou tu que é do carro? A roupa é você que usa? Ou é ela que usa você? Eu quero crer que você Tá aplaudindo Porque você governa Sobre ela Glória a Deus Olha de novo pra alguém aí Diga, você vai além Mas sai da terra Porque ela é sua Mas você Não é dela Renuncia O que tiver que renunciar Deixa o que tiver que deixar Abre mão do que tiver que abrir Você tem o caminho Você vai chegar Amém ou não amém? Eu quero orar por vocês agora Por todos vocês Fecha os seus olhos Corve a sua cabeça Põe a mão sobre o seu coração É daqui que saem as Que provém as saídas da vida Esse é o Senhor aí agora Senhor, limpa meu coração Senhor, passa em revista Tudo na minha vida Que o Senhor perceber Que tá me possuindo Me identifica hoje Aqui nesse culto Mostra pra mim Porque eu não quero Que a minha casa me use Eu não quero Que o meu dinheiro me use É eu que vou usar ele Sou eu que vou usar ele Senhor, eu não quero Que o meu cargo me use Sou eu que vou usar O meu cargo Senhor, eu não quero Que a terra me possua Não é esse o princípio Da humanidade O Senhor criou e disse Governe sobre ela Sujeite sobre ela Ah, Senhor Não me deixa, Senhor Ser possuído pela terra Mas me dá autoridade Pra governar sobre ela Me dá autoridade Para governar Sobre a minha dor Me dá autoridade Para governar Sobre aquilo Que tenta me paralisar Deus, talvez o culto Vai acabar E eu vou continuar Sentindo saudade De quem eu enterrei De vez em quando Eu vou derramar lágrimas Pela dor que eu vivi Mas eu não quero Mais ficar Paralisado Por esta dor Eu não vou ser Sepultado Aonde eu sepultei Eu não vou morrer Aonde eu enterrei Aquilo que me machucava Comece a orar Faça essa oração Diga a Deus Passa em revista Meu coração Deus, Tu és a ponte Que liga meu sonho A minha realização Deus, o Senhor É a estrada pavimentada Que me leva Até a realização Do meu milagre O Senhor É o arquiteto Dos meus sonhos É o Senhor Que é o construtor Dos meus projetos Quantas coisas Eu já vivi Sem ter dinheiro Quantas portas Eu já passei Sem ter chave E não era porque Eu tinha dinheiro Eu chave Mas era porque Eu estava debaixo Da Tua palavra Então sobre esta palavra Me conduz em triunfo Me ajuda a chegar Ao lugar que o Senhor Tem preparado pra mim Mantenha o meu foco Limpa a minha visão Faça isso A Deus nesta noite Glorifica teu nome Na vida dos seus servos Limpa a visão Dá eles força Mas dá acima de tudo Foco Para não desistirem Da caminhada Porque é uma caminhada É uma caminhada Não deixa eles Pararem no caminho Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga amém Amém Nós vamos fazer Uma coisa que agora Eu vou contar De um a três Quando eu disser três Vai sair do lugar E vai vir ao altar de Deus Camila aonde? Aqui na frente As pessoas que Conhecem o caminho Mas deram uma afastada Do caminho Sabe aonde é o caminho Sabe quem é o caminho Mas talvez pela dor Da perda Do luto Da afronta de um vício Eu não sei Saiu do caminho Vai funcionar assim Preste muita atenção No que eu vou dizer agora Eu vou contar De um a três Quando eu disser três Quem está hoje Aqui nesse culto E ama a Deus De coração Conhece ele Mas reconhece Que está fora do caminho E diz assim Ah Camila Mas Deus sabe Eu preciso pregar Para você a verdade Quando você diz assim Ah Deus sabe Sabe mas não concorda Porque não foi Camila Não foi padre Não foi igreja católica Nem igreja evangélica Também não foi pastor Foi o próprio Jesus Que disse assim Ah Aquele que me confessar Diante dos homens Eu também o confessarei Diante do meu pai Que está no céu Mas aquele que se envergonhar De mim Preste atenção A maioria das pessoas Que amam ao Senhor De coração E que tem fé nele De verdade Não fazem com ele Uma aliança Não porque não o amam Não porque não creem Mas porque sentem Vergonha Aí você diz Camila Se eu sinto vergonha Deus me entende Entende mas não concorda Por isso ele diz Naquele dia Vai ficar envergonhado Por quê? Porque sentiu vergonha Camila Mas então o que eu faço Se eu sinto vergonha? Mete ela no bolso E vem com vergonha e tudo Por quê? Porque a vergonha é passageira Mas o que Deus tem pra fazer É eterno Então vale a pena Vai ser constrangedor pra alguém? Talvez sim Pelo menos eu Quando eu vim foi Eu não nasci num lar cristão No dia que eu fui pra igreja E entreguei minha vida pra Cristo Era um culto de domingo Eu planejava sair do culto E ir direto pro baile funk No Rio de Janeiro Eu fui de bermuda Barriga de fora E camiseta Sentei no último banco Porque todo culto Eu dizia assim pro Senhor Quando eu largar o baile Eu vou pra Cristo Quando eu largar o baile Eu vou pra Cristo Porque eu tinha vergonha Todo mundo sabia Que eu ia pro baile Aí eu dizia Quando eu largar o baile Eu vou pra Cristo Aí um dia o Espírito Santo Disse pra mim Quando você via pra Cristo Você larga o baile Aí eu tomei um susto Quando eu vi Eu já tava lá na frente Tomei minha decisão E não é que funcionou E é verdade? Porque Jesus é o caminho Não é na sua força Você só precisa manter o foco Ele é o caminho Camila, mas como é que eu vou Se eu tenho ainda umas paradas Pra resolver? Jesus não disse Resolve, vem Ele disse Vem como você está Esse é o equívoco De muitas pessoas Que precisam se aliançar Com Deus Que sabem que Deus Tem uma obra na vida Mas dizem Não, quando eu casar Eu vou Quando eu largar isso Ou aquilo Eu vou Não, foi Jesus que disse Sem mim Nada podeis fazer Então o que ele está dizendo? Vem como você estiver Camila, mas e se eu tenho Um negócio aqui Um problema tico-tico No fubá Vem você O tico-tico e o fubá Camila, mas meu problema É mais grave E se eu tiver com 10 gramas De um bagulho aqui Que eu vou entregar ainda hoje Vem você Um bagulho Se o fornecedor estiver aí Pergunta se ele quer vir também Porque Jesus não disse Resolve, vem Ele disse Vinde a mim Todos vós que estáis Cansados Oprimidos Sobrecarregados E olha Ele não disse Eu vos julgarei Isso aí é coisa Que você bota na sua cabeça Porque o homem te olha Mas não é o homem Que está te chamando Porque o homem Não tem poder De botar teu nome No livro da vida Aí você diz Mas o que vão pensar de mim O que vão pensar de mim Nunca pagou as minhas contas Mas o que Deus pensa de mim Colocou meu nome escrito No livro da vida Ele não diz E eu vos julgarei Ele diz E eu vos Aliviarei Tem alívio Para a vida De quem está afastado Hoje aqui Tem um caminho certo Para quem entrou aqui Se sentindo sem rumo Dizendo Camila Eu conheço a palavra Eu Eu sinto a presença de Deus Mas eu Eu me sinto sem rumo Deus está dizendo Você sabe Aonde se conserta o caminho Então vai funcionar assim Vou contar Um, dois, três Um, dois, três Quando eu disser três Vai sair do lugar E vai vir ao altar de Deus As pessoas que sabem Que estão fora do caminho Veja Não perdeu o sonho Não esqueceu a promessa Mas não chegou ainda Porque saiu do Mas se acertar o caminho Hoje Se voltar para o caminho Hoje Não é amanhã Não é domingo Você não está entendendo Que hoje Nem tinha dia de culto aqui Deus está criando Essa oportunidade Para você Entrar no caminho Se tem alguém aqui Que está afastado Ai Camila Mas é que o meu problema É que eu sou afastada Não Eu estou desviadaço Irmão desviado Não frequenta culto Desviado Vai embora E nem tchau Dá para a gente Que raio de desviado É você que está aqui Numa quinta-feira à noite É quinta-feira? Numa quinta-feira à noite E ainda está dizendo Eita que Deus está falando comigo Tu não é desviado Tu é afastado E está na hora de entrar Não E ele diz Eu sou o caminho A verdade e a vida E vou te conduzir ao Pai Mas você tem que entrar no caminho No três Aonde quer que você esteja Tá? Você vai vir aqui na frente Camila eu sou de uma igreja Aqui perto Estou sentindo de orar Posso ir aí na frente? Não vem não Se tu é crente Ora onde tu está Só quero aqui na frente Quem sabe Que é afastado Que estava que nem eu No dia do baile Sabe que Saiu do caminho E sabe que não tem paz Se não voltar para o caminho Porque o problema Irmão De ser afastado É que o desviado Vai embora e vive a vida dele Mas o afastado Mas o afastado não A coisa engrossa A gente diz A poder no sangue De Jesus Você conhece encantamento De macumba Mas quando a coisa aperta O que você faz É campanha Esse aí é o lance Por quê? Porque ele diz As ovelhas que meu Pai me deu Estão na minha mão Você está na mão de Deus Você não está entendendo isso não? Você não está entendendo Que fugir Moça Que fugir Do que Deus tem contigo Dá mais trabalho Do que se submeter Para de fugir hoje Eu conto um A igreja vai começar a orar agora Levante a mão E comece a interceder Deus Se tem alguém aqui Ajuda essa pessoa em oração No três A gente vai liberar uma canção Tá? No três Eu conto dois Eu preciso que corredores Sejam abertos Pelo menos um aqui E um aqui Dá um jeito aí Pelo menos um aqui Isso Eita povo inteligente Obrigada Dois e meio Intensifique o fluxo de oração Intensifique o fluxo de oração Preste atenção Não quer orar Não ora Mas não fica fingindo Que está orando Porque isso aqui é coisa séria É crente Sabe orar Levanta a mão E começa a interceder Deus salva Deus liberta Espírito Santo traz Isso Agora Se você sabe Que é você Aonde quer que você esteja Quando eu disser três Seja homem Seja mulher Seja criança Tenha coragem Quando eu disser três Faça como elas Sai do teu lugar Onde você estiver E vem aqui pro altar de Deus Dois e quarenta e cinco Camila sou eu Hoje Deus falou comigo Eu já entendi Eu já entendi Eu tenho que voltar pro caminho Já entendeu? Três Tira teu pé do chão E vem pra cá agora Que eu quero orar por você Vem 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 Quem tá fora do caminho Vem Quem se afastou Vem Quem tem sede Vem Chega mais pra perto Aqui meus irmãos Vocês abriram Uma porta de salvação Hoje aqui Isso Como qualquer outro Estava cansado Oh glória Sem forças Desanimado Decidindo Olha o que ele te diz Olha o que ele te diz Verde Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te Filho Filho Eu vou te Oh glória Oh glória Quem tem glória Quem tem glória da glória Quem tem aleluia Diga aleluia Presta atenção Presta atenção Eu glorifico a Deus Por todas essas vidas Que estão aqui Deixa eu explicar um negócio Pra vocês Eu faço o convite Porque apelando eu fico Na hora que eu prego Eu estou apelando aqui A uma hora e quarenta e oito minutos É bastante tempo Depois de você ouvir Uma hora e quarenta e oito minutos De palavra Ninguém tem que te pegar pela mão Nem nada Você crê Você vem Você sabe que é contigo Você vem Então é por isso que eu faço Um, dois, três Quem crê vem Porque eu não gosto de apelo Eu gosto de convite Mas de vez em quando Não é sempre Deus diz assim pra mim Insiste Aí eu digo Deus Olha quantas almas Tentando convencê-lo A me deixar embora E ele diz pra mim Essas Já estão salvas Mas Camila ainda nem orou Mas a confissão pública De fé dele Já está feita Eu só chamei aqui na frente Quem estava afastado E precisava voltar pro caminho Viram aqui Se Jesus arrebatar a sua igreja Agora Esse microfone cai E eu subo Quem é salvo sobe E eles sobem junto com a gente agora Porque não deu nem tempo De pecar depois da confissão Aí Deus diz assim pra mim Mas eu preciso que você insista E eu digo Por quê? E ele diz pra mim Porque tem gente que está no lugar Dizendo assim Eu queria estar ali na frente Mas já está acabando E eu não quero atrapalhar Outro dia eu vou Você está no teu lugar E você pensou isso Você disse Outro dia eu vou Aí eu penso Eu estou cansada Cheguei de viagem hoje Vou sair 5 horas da manhã O povo aqui também Não é desocupado Amanhã trabalha Tem um monte de coisa pra fazer Mas Deus segura Todo mundo no culto E diz assim Dá uma parada por causa dele Dá uma parada por causa dela E eu digo Por quê? O Senhor diz Porque ele vale mais Que o mundo inteiro Eu digo Deus como é que eu vou achar ela Aí ele diz assim pra mim Você vai dar só mais uma chance Porque tem gente no lugar Dizendo assim Se eu tivesse um pouquinho Mais de tempo Eu ia Mas é porque eu tomei Aqui pra trás Eu achei que era meio longe Eu achei que o tempo Estava passando Fiquei retido E não entendi Deus está dizendo Eu vou esticar o tempo Só pra você entender Que essa é a sua chance Você não precisa Ir embora daqui Sem ser De mãos dadas com ele Oh glória a Deus Aleluia Se tem mais alguém Que guardou esse pensamento E disse Poxa Se eu tivesse mais um tempinho Eu acho que eu ia Não acho Tem certeza Eu não estou parando o culto Oh glória Por causa de mim Gente Eu estou salva Também não faço isso Pela igreja Esse povo está salvo Só que tem alguém aqui Que sabe que não está E Deus está dizendo Tem que estar Por que tem que estar? Porque ele diz Você conhece o nome De um monte de santo Mas quando a coisa aperta Você chama só o meu Deus está dizendo Até quando Você vai fingir Que não tem uma aliança comigo Está na hora de confessar Eu vou falar rasgado Deus está dizendo Para uma moça aqui hoje Até quando Você vai agir comigo Como se fôssemos amantes Eu sou teu Deus Então se tiver aqui Mais um homem Ou uma mulher Que sabe Que Deus está dizendo Eita Deus parou esse culto Para me achar Vai sair do seu lugar E vai vir aqui no altar Eu não sei se vocês sabem cantar Mas nós vamos dar para eles Esse tempo Na parte que diz assim Não é hora de parar É nessa música Conhece ou não? Deus Então Não, então vamos na parte Do quem mandou Quem mandou Vai cantar só mais uma vez Um refrão A igreja vai interceder Só mais um pouquinho Deus conhece Quem mandou Oh glória Oh glória Oh glória Estenda a mão em direção Ao altar de Deus Vamos orar? Você pode glorificar a Deus? Ai Camília Que eu estou cansado Calha a boca Que eu quero ir embora Quer ir embora? Um beijo Vai na paz Deus te abençoe Só não me obrigue A terminar o culto aqui Porque acabou para você Porque lá no céu Está começando uma festa Agorinha Agorinha Estende a mão E vamos fazer festa com o céu Pai bendito e amado Nós entregamos cada uma Dessas vidas Diante do teu altar Elas estão diante de nós Como testemunhas Nós somos testemunhas Da confissão pública De sua fé Hoje elas fazem contigo Um conserto Hoje elas te confessam Como o único e suficiente Salvador das suas almas Tem gente aqui no teu altar Fazendo contigo uma aliança Pela primeira vez E outros que estão reconciliando Te reencontrando nessa jornada Como ministros de uma nova aliança E sacerdotes de uma nova geração Nós estendemos as mãos sobre eles E te pedimos Cumpre o que tu disseste que faria Porque tu disseste que Tudo que dois de nós ligássemos na terra Seria ligado no céu Nós ligamos o perdão dos seus pecados Nós ligamos a sua limitação Nós ligamos a transformação das suas vidas Nós ligamos a cobertura do sangue cardesim Joga por terra todo o pacto anterior Joga por terra toda a legalidade do inferno Abraça eles com os teus braços Esconde eles debaixo das suas asas Nós ministramos sobre eles A alegria 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 da salvação do Senhor Como igreja Nós estendemos as nossas mãos Os abençoamos E os reconhecemos como filhos da luz Recebe eles na tua presença Pai, a tua igreja A tua igreja te glorifica Perdão Senhor É que eles não te ouviram Pai, a tua igreja te glorifica Porque nessa noite Salvação e glória Chegaram a esta casa Quem mandou? Eu cu Aplauda o Senhor por essas vidas Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Podem voltar para os seus lugares Glorificando a fé